A falta de atenção no trânsito quase sempre leva a uma escolha errada ou a um comportamento inadequado, riscos, prejuízo e arrependimento. Quem nunca errou e pensou, xiii, fiz besteira. Marca aí uma bobeirinha que a gente dá, acaba perdendo aí as coisas que vêm no caminhão e tem que passar para o acessório aí. E é tudo muito caro, né? Tudo, tudo é caro, né? Prejuízo ficou com você? Ficou para mim mesmo. Pois é. Só que com os custos altos de hoje em dia, as pequenas bobeirinhas pesam muito no bolso. Foi na onda de um descuido, eu peguei na ponta da árvore e pegou o retrovisor do caminhão. Perdeu o retrovisor? Perdi o retrovisor. Ficou caro? Ficou caro. Era uma besteirinha, mas fica caro. Quebrar espelho retrovisor é bastante comum e muitas vezes é por bobeira mesmo. Tanto é que esse motorista destravou o retrovisor para reduzir o risco de quebra. Se alguém esbarrar, sai do lugar, mas tem chance de ficar inteiro e evitar o prejuízo. Separei alguns aqui, do Axel, por exemplo. Um completo, R$ 400. O auxiliar custa R$ 275. A gente vende o vidro também, mesmo assim ele custa caro, R$ 215, se der para trocar só o vidro. Isso quando não quebra o braço também, completo, quando amassa. Esse daqui custa R$ 215 também. Então acaba sendo um prejuízo até um pouco grande para os caminhoneiros. Também é muito comum danificar ou mesmo perder pneu por conta de decisão errada, ou seja, bobeira. Quando eu escutei foi o estouro do pneu. Quando eu olhei, estava coberto de mato e a boca de lobo. E tinha ferro. E o ferro pegou no pneu, no eixo do meio e estourou. Se eu tivesse visto, eu não teria entrado. Foi uma bobeirinha? Uma bobeirinha. Esse outro motorista também perdeu um pneu por bobeira e ainda gastou dinheiro com o borracheiro, que precisou sair da borracharia e ir ao encontro dele. Fui livrar um buraco e a pista não tinha acostamento. Aí terminei perdendo o pneu. Se eu tivesse caído dentro do buraco, não tinha perdido o pneu. Como eu saí fora da pista, a pista tinha um detalhe na pista que não tinha banqueta. Aí terminou comendo o pneu. Foi uma bobeira? Foi uma bobeira. O pneu é caro, por isso o motorista precisa ser muito cuidadoso com eles. Uma bobeira é fazer manobra fechada, que arrasta o pneu na lateral. Ou ainda passar sobre tartarugas. Se tem uma ponta, o risco é grande. Arraste lateral, desgaste irregular, quebrou o ombro. Esse pneu está condenado para a recapagem. E olha, dava para rodar bastante ainda. Se essa pequena bobeirinha tiver que comprar aí um pneu zero, o novo está saindo de R$ 1.800 a R$ 2.300. O prejuízo é grande. Olha, a dica é sempre que você for fazer uma manobra, mesmo que seja num posto de gasolina, num carro apertado, faça várias manobras. É chato, mas vai proteger o rolamento, vai proteger toda a parte mecânica do seu veículo e você vai ter uma economia com certeza. É justamente o que esse estradeiro faz. Hoje não é manobra com a carreta. Você faria ela em uma, duas vezes, eu faço ela em cinco vezes. Às vezes a pessoa até tira o sarra, o cara está aprendendo agora, mas não é. É porque você força muito os pneus, o eixo, o cavalo, você força tudo. Então você faz ela em cinco vezes, você faz uma manobra mais suave. Mas isso não quer dizer que ele não cometeu outras bobeiras. E sabe qual foi? Ah, eu já quebrei o retrovisor uma vez. Vacilo meu. Eu deveria prestar um pouco mais de atenção, né? Ah, eu dei uma comida na faixa e de repente quando eu fui olhar eu quebrei um retrovisor à toa que me causou aí um prejuízo de mais ou menos, hoje aí, uns 300 a 400 reais. Pois é, pequenas bobeiras podem levar a grandes prejuízos. Fique ligado! Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil pra você aqui no canal do Pé na Estrada.